A PRF chegou bem no momento e flagrou quatro adolescentes pegando rabeira em um caminhão. A flagra foi feita na BR-153 em Araguaína. Apesar de ser perigosa e arriscada, a atitude dos adolescentes é muito frequente na rodovia. A PRF recebeu a denúncia durante a tarde, mas não tinha conseguido flagrar a situação. Na noite, pegou os jovens se equilibrando no para-choque traseiro do veículo em movimento. Quatro meninos andando na traseira do caminhão. Vamos abordar aqui. Vamos pegar pelo menos um aqui para levar para os pais. Os menores foram abordados e não apresentaram documentos pessoais e alegaram que não sabiam o número do celular de seus pais e ainda se negaram a passar os endereços de suas casas para a polícia. O Conselho Tutelar foi acionado e informou que entrariam em contato com os pais deles. Caso não fossem encontrados, os jovens serão encaminhados para uma casa de acolhimento.